O Brasil José tá pensando em boi, bananeira, sangrou Mais um pro baião de dois, lampião vindou Vamos chamar pras cubas, pra dançar quadrilha Pra subir pra Cuba, com toda a família Se encontrarmos judas, celebrando budas Perfilamos mulas pra balar Belém Seu Zeta tangento foi E a porteira cerrou Quem foi nunca mais e foi Foi, 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 ia volver a ver Oh 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 Ah, 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 ah O Brasil não é só verde, anil e amarelo O Brasil também é dor de rosa e carvão Patrimônio de Antônio, anônimo, nomade Homem que rompe Adão com facão Seu Zé tá pensando em boi Bananeira, sacou Mais um pro baião de dois Dois, dois, dois Dois, dois, dois Vamos chamar pras cubas Pra dançar quadrilha Pra subir pra Cuba Com toda a família Se encontrarmos Judas Celebrando Budas Perfilando os mulas Pra balar Belém Seu Zé tá tangendo o boi E a porteira Quem foi nunca mais se foi Foi, foi, foi E a roseira Uh, 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 uh Sê o Zé, tá pensando em mole Sê o Zé, tá pensando em mole Sê o Zé, tá pensando em mole Seu Zé, tá pensando